Música Fala pra mim, tá chegando aonde agora? Que joia! Que joia! Eita, Maria! Maria, chega aqui! Música As demais escadarias até chegar E houve a aparição de Nossa Senhora No fundo Música 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 Fantástico aqui, gente, ó Tensendo, ó Um pouquinho pra talé Música Música E aí ó, a gente já vê que já tá chegando, faltam pontos de graus, e aí eu vou ouvir o que o pessoal tá fazendo nas horas. Tá chegando, aí claro que o respeito das pessoas tá assim, mas o pessoal tá chegando. O pessoal tá descendo aí. E aí, meu amigo, chegamos, né? 335 degraus, viu? Foi, hein? Isso ali, aí só falta um pouquinho, descansa um pouquinho pra depois o chão. Tá chegando, falta pouco, falta pouco, muito pouco. Muito bem, Décio, parabéns, parabéns. Em nome de Jesus, em nome de Nossa Senhora. Tá chegando. Tá chegando. Tchau, tchau. 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 Quando você chega aqui, você canta, viajuzinho, salinha e cachoeira, é sentar, pegar o olho e refletir e agradecer a Nossa Senhora da Graça. O Parreta Águila de Sigmundes, só pra vocês terem uma ideia, há 35 anos atrás, o Padre João Duarte chega aqui com as missões, e ele eleva as missões da Nossa Senhora da Graça. A verdadeira depois, em 1900, foi o Carreta Águila de Sigmundes. A gente está no paro aí, vai lá. É... A gente está no paro aí, vai lá. O que é isso?